Veja, não é uma questão de... Como que você calcula o quanto que a pessoa é organizada ou não, por exemplo? Por instrumentos de... tem vários tipos, né? Testes? Testes auto-aplicativos, testes pautados na observação, testes pautados no outro, testes pautados em avaliações muito estruturadas para avaliar sua condição. Estamos ao vivo, gravado, não é ao vivo, ainda, vai ser um dia. A gente vai fazer de algum jeito, quando a gente souber fazer, mas a gente não sabe, mais um dia vai ser. Mas é isso aí, eu sou o Lucas. Eu sou o César. E hoje a gente vai falar de personalidade, que todo mundo tem. Todo mundo tem. Não, tem algumas pessoas que não têm. Personalidade? Não, estou brincando. Não, mas depende, né? Tem uma galera que gosta do sertanejo, tem galera que gosta de ouvir Justin Bieber. Coisas de personalidade, traços de personalidade. Cada um tem a sua. Aliás, são muito diferentes, eu acho que ninguém tem uma igual a outra. Nem gêmeo, né? Monozigótico, assim, tem. Quando a gente fala assim, pô, é o jeito do cara. É isso, né? É a personalidade do cara que a gente está falando. Você sabe quando eu fui fazer prova, na época, eu tinha feito medicina, o primeiro conceito que eu tive de personalidade para a residência. Aí o indivíduo falava assim, e num livro, não sei nem qual é o livro, tá? Mas depois eu vou dar um conceito mais substancioso, né? Mas era assim, bom, sabe você está numa linha de trem, e aí o trem está vindo, e você está parado na frente do trem. Aí cada um sai de um jeito. Um sai correndo desesperado, o outro sai lentamente, o outro vai, sei lá, comer uma maçã, o outro troca uma ideia que você entende. O outro não acredita no trem. O outro não acredita no trem, o outro acha que aquilo não vai matar ninguém, né? O outro está dirigindo o trem, dando risada. Personalidade é a forma como você lida quando um trem está batendo, está vindo em sua direção, vamos dizer assim. Não, é um conceito... Ótimo, perfeito. É, é um conceito. Mas a verdade é que é uma junção de três coisas. Sua inteligência, isso conta, seu temperamento, que é inato... Temperamento é uma coisa que quer dizer estresse? É isso? Não, não, temperamento são traços. O que quer dizer temperamento? Temperamento são traços da sua personalidade, vamos dizer assim, que são inatos. Por exemplo, a gente vai e faz observação de bebê. Bebezinho acabou de nascer. Acabou de nascer. Aí estão lá, todos os bebezinhos recém-nascidos. Acabaram de nascer. Todos os joelhos. Então ele não tem influência ambiental nenhuma, concorda? Nenhuma. Concordo. O que que acontece? Desde o primeiro minuto, um é mais irritado que o outro, um é mais calmo que o outro, um é mais... Sabe esperar mais do que o outro, né? Isso é inato. Isso é de temperamento. São traços que já vem decorrente de questões genéticas e da sua família. Você vê isso desde o começo. Isso é muito mais difícil de mudar, né? Os pais sabem, quando eles têm tipo trigêmeos, qual é qual, né? Eles não ficam mudando o nome. Pô, aquele é o João. Não, no dia seguinte não. Aquele é o João. Ficou mudando o nome. É incrível, né? Saca, eles sabem, né? Porque a gente encontra soluções, muitas vezes, quase físicas, né? Porque eles não são nunca idênticos, idênticos. Sempre tem umas diferenças. Tem que colocar um boné no João. Ou faz isso, né? Ou, mas certamente, na personalidade, eles são pessoas muito diferentes. Até porque, além de nível intelectual e temperamento, tem caráter. Caráter ética. Caráter é dado pelo ambiente, né? É a forma como você lida, né? Também com as coisas, com a ética, com a moral, com a sociedade em si, com a sua família, né? Como se isso é bom, se isso é ruim, né? Então, a soma disso, né? Gêmeos iguais, um é o do mal e o do bem, a personalidade principal, né? Com certeza. Aí entra aquela história do porquê. E a gente já discutiu tanto, né? Quando a gente discutiu o borderline. Mas eu acho interessante eu dizer que tem muitos transtornos de personalidade, né? Esse é o nó, né? Que a gente, acho que vale muito a pena discutir. Porque personalidade é isso. É sua genética de temperamento, somada à sua condição intelectual, somada ao seu caráter que você desenvolveu ao longo da sua vida, decorrente dos seus valores éticos, sociais, familiares, tudo isso. Aí isso vai te deixar de um jeito, que é o jeito que você vai reagir quando você estiver saindo da frente de um trem que tá na linha, que tá vindo em sua direção. Cada um lhe dá um jeito. Agora, o problema é... São os que... Tem... Aquilo vira um transtorno. Ele pega tantas características de... De uma só característica, né? Uma só característica que aquilo vira um problema. Quando você tá fazendo personagem no RPG, coloca tudo em força. E nada em inteligência, e nada em agilidade, e nada em social. Ou, por exemplo, pegar o... A gente já discutiu o borderline, mas você tem vários transtornos de personalidade, né? Você tem ideia de alguns aí? Tem um monte, né? E polar? Não, mas não é de personalidade. Olha só que interessante. Outra coisa muito legal de falar. Ô, Lu, a personalidade é o seu jeito, é o que você é. Isso não muda ao longo do tempo. Depois que você estruturou... Nossa, que coisa ruim. Cara, você vai ser assim, é assim, é o seu jeito. De deletar menos defeitos. Não muda muito. A gente fala isso muito aqui, ninguém muda muito as pessoas, a não ser por algo talvez muito traumático, né? Uma coisa assim, ou por muito amor também, depende dessas mudanças. Mas não muda, muda. Muda, muda. Mas não muda, mas é difícil. Com a idade. Com a idade. Agora, por exemplo, bipolar não. Bipolar não é uma coisa de personalidade. É um estado que surge, é uma doença que surge, independente da sua personalidade. E melhora com o tempo. O borderline, pelo menos. A personalidade melhora com o tempo. O borderline melhora ao longo do tempo. Talvez seja a única coisa que ajude efetivamente. Mas o... Isso pode ajudar. E por isso também que você não pode dar diagnóstico de problemas de personalidade na infância, né? A personalidade não está estruturada, não tem, né? É. Você é só um macaquinho correndo. Você pode ter. Jogando em um guio. Por exemplo, para a personalidade antissocial, você tem que ter problemas que começam muito cedo, né? Então, você já tem que ter problemas legais, sociais, mentir, maltratar animal. Mas você só pode dar o diagnóstico depois de 18 anos de idade. Porque a coisa está estruturada. É por isso que é tão difícil daí lidar. Porque mudar traço de personalidade, ou a característica da sua personalidade é muito difícil. Depois de adulto também. Depois que ela está estruturada. Quando você é criança, é muito mais fácil. Ela não está estruturada. É. Agora, eu brinco, eu já falei, acho que isso aqui, inclusive, é que nem time de futebol. Que a gente brinca, o molecada, a gente fala, ah, vira casaca. Vira casaca, você é corintiano, vira casaca, é você, um ano depois, ser palmeirense, né? Só que isso acontece quando você é moleque. Você não vai pegar um adulto que é santista, que depois com 30 anos diz que é palmeirense. Isso não existe, né? Porque o cara é aquele time. Isso existe no desenvolvimento da personalidade. Aí tem vários tipos, né? Aí dá pra gente discutir... Mas, assim, você está falando vários tipos de... De transtornos de personalidade. É. E de questão de personalidade, como que você categoriza alguém assim? É por criatividade? É por... É. Como tudo, né? É neurótico? Não é neurótico? Tem isso, não tem? Tem, tem. O aspecto neurótico? Tem. Olha só, a psiquiatria hoje é toda categórica, né? Eles estão tentando, né? O 15 traz algo dimensionado e tal. Mas a verdade é que você usa um termo que eu pessoalmente acho que a gente faz... Não. A gente categoriza pessoas. Ah, é assim. Eu acho que, infelizmente, a psiquiatria ainda faz isso e se perdeu um pouco da psicopatologia. E a gente ficou muito classificatório. A Academia Americana de Psiquiatria define critério, que na realidade é critério estatístico, outro define critério a homens e a gente pega aquilo lá, que é o que define o transtorno de personalidade. Não é pela característica. Você pode ter várias de cada um daqueles transtornos, mas você não tem o transtorno. O transtorno é quando aquelas características se juntam. Por exemplo, o personalidade, o indivíduo que é personalidade dependente. Ele é dependente de tudo. Ele não consegue selecionar roupa, ele não consegue ficar sozinho, ele não consegue sair sozinho, ele precisa sempre de alguém. Mas, por exemplo, um cara que está bíbado e está dependente naquele momento e não tem... Aí não, exato. É isso. A questão é se você é dependente o tempo inteiro. Personalidade histriônica. A mulher que tem uma personalidade... Eu falo mulher porque é muito mais comum em mulher. O que é? Geralmente ela é teatral, teatraliza tudo. Ela é muito erotizada os padrões de comportamento. está muito ligada a padrões de comportamento, é muito ligada a sedução. São pessoas que sempre querem ser o centro das atenções. Sei. Agora imagina... Fã de Justin Bieber. É. Fãs. É verdade. Ela deve ter muito, né? Muita personalidade histriônica. Total. Mas por que deve ter? Porque eles querem ser o centro das atenções, né? Chamando a atenção, né? Claro. Nesse meio você vai ver, certamente, deve ter muito histriônica em artista, esse tipo de coisa, né? Mas isso só é considerado esteriônico quando é muito negativo. Muito. Por exemplo, imagina... Não é uma coisa normal, né? Eu falava todo mundo que... Não é normal. Que gritou é esteriônico. Não é normal. Porque a questão é que você pode ter traços de tudo isso em você, né? Por exemplo, eu posso ser dependente, eu posso ser teatral, eu posso ser antissocial, eu posso ser evitativo, né? Eu posso ser esquizotípico, meio esquizóide, meio retraído. E ao longo da minha vida, eu tenho várias dessas características, né? Ou demonstrar essas características em momentos diferentes da minha vida. O problema é se eu somar uma característica, um grupo de características muito fortes. Por exemplo, o psicopata. Ele não tem culpa, ele mente, ele furta, ele tem uma coleção de facas. Ele tem coleção de facas para depois usá-las em você, né? Para usar as facas em você. Então, são características antissociais, cara. Que começaram muito cedo. Que vão percorrer muitas vezes uma vida que aos 18 anos de idade, não adianta muito você fazer uma coisa, ele é daquele jeito. Ele mente, ele furta, ele vai matar alguém, ele não tem culpa. Você mudar isso é muito difícil. Você entende a diferença? Você tem que ser prisão perpétua quando pega um cara disso. Não tem reformulação. É por isso que muitos, muitos que cometeram crimes bárbaros e tal, eles vão ficar totalmente excluídos mesmo. E quem faz perícia, quem entende do sociopata, de um psicopata, sabe que tem alguns que eles são realmente irreparáveis. Irreparáveis. Eles vão matar o tempo inteiro. Por exemplo, tem alguns que eles vão entrar e vão recorrer de novo, vão matar de novo, vão roubar de novo. Vão mentir de novo. E é sem culpa, então ele consegue disfarçar o suficiente para sair e fingir que está tudo bem para continuar matando depois. Alguns viram presidente da república, outros viram deputado, vira tudo. Os mais espertos conseguem, outros não. Agora, pensa o seguinte, você pode até mentir no momento da sua vida, você pode até enganar alguém no momento da sua vida, você pode cometer um crime passional, mas você se arrepende, você é uma coisa pontual na sua vida, a raiva tomou conta de você, tem tudo isso. Não, o psicopata não, ele não tem culpa, ele vai dizer para você que matou porque você mereceu mesmo. E depois, quando ele encontrar o outro, ele vai matar de novo. Ele não tem culpa. Entende? Mas é um tipo, um tipo de transforme de personalidade que é extremamente estudado junto com o borderline, né? Sabe o que eu acho interessante da personalidade? Porque a gente já está falando nesse sentido, só que, assim, as pessoas não são um personagem 2D, assim, que não muda. Elas, o dia inteiro, elas, às vezes eu estou com um humor de manhã e daí à noite eu sou outra pessoa, daí dependendo das pessoas que eu estou ao redor, é outra pessoa, entendeu? A personalidade, ela também, ela é adaptável e muda, assim, eu lembro que eu com 10 anos, eu era mais ou menos eu mesmo, só que não, você entendeu? E você com 2 anos era você, só que ao mesmo tempo a gente é coisinhas diferentes. Não, você tem razão. Pedacinhos nossos são trocados. Você tem razão, até um ponto. Aliás, vou pegar seus exemplos aí que você deu. Ah, primeiro, na criança, realmente, a criança é muito mutável. Então, a gente está em desenvolvimento. Não, mas eu, ano passado, era diferente de hoje. Entendeu? Entra aí, olha só, é interessante isso também. Mas, e é possível, tá? Plenamente possível, todo mundo muda, é possível o indivíduo que tenha um transtorno de personalidade conseguir mudar, mas a sua personalidade vai ficando cada vez mais estável no sentido de ser aquilo que é, não estável de... Não, ela é... Todo mundo vê exatamente aquilo. Ela pode ser instável e ser instável. É, ou instável. Mas ela vai ficando daquele jeito. Tanto que quanto mais velho você fica, mais difícil é mudar. E o idoso fica ranzinza. Por quê? Porque as características de personalidade que ele tem mais fortes estão ali. Ela vai ficando cada vez mais intensa. Então você não muda, Caidado. E qualquer mudancinha a pessoa fica puta. Você tem muito mais chance inclusive de mudar antes do que você mudar depois dos 40, 50 anos de idade. Porque aí está muito estruturado. Você está acostumado a ter um quintal sem crianças. Daí aparecem umas crianças brincando no seu quintal e você grita sai do meu quintal! Crianças, entendeu? Agora, outra coisa. A gente vai falar de algo muito interessante. Você fala assim, ah, mas, pô, eu mudo muito. De manhã eu posso estar de um jeito, à noite eu posso estar super diferente, muito animado. Opa, vou começar a investigar em você bipolaridade em mim porque é altamente genético e está havendo mudança. Não, olha só. Todo mundo varia de humor, né? Mas essa variação de humor não gera impacto na vida de ninguém, né? Se você está tendo variações de humor, de um nível de intensidade que gera um impacto muito grande e que não é a sua característica de personalidade clara, opa, ali você pode estar vivendo um problema psiquiátrico que não tem nada a ver com personalidade. Não é o jeito que você é, você está daquele jeito. Você pode estar eufórico, você pode estar deprimido, você pode estar oscilando de humor, você pode estar sobre... Você está, mas você não é daquele jeito. Mas que coisas que a gente é e que coisas que a gente está? Por exemplo, olha só, eu vou falar de mim, porque de mim eu posso falar muito mal. Eu sou, de forma geral, eu tenho temperamento calmo, calmo. mas eu também me irrito profundamente depois de um tempo... Quando trava a impressora... Quando trava a impressora... Ou não, eu vou ficando, tolerando, tolerando. Chega uma hora que aquilo explode. Daí, como todo bom escorpiano, é muito intenso. Isso se repete, né? Se repete. Mas isso é uma característica. Outra coisa é eu, que você me conhece, esse pai, ele é tranquilo, ele gosta de encontrar os amigos, ele gosta de música, ele gosta muito da noite, ele não gosta muito de acordar cedo. Bom, são características, né? Agora, de repente, eu que sempre tive isso, eu passo a ficar desinibido demais, alegre demais, eu passo a não dormir, eu estou irritado com todo mundo, eu paro de trabalhar porque eu digo que eu estou muito rico. Você muda, mudou o padrão. Eu olho para ele e falo, cara, esse não é o César, isso aí não é característica de personalidade dele, né? Opa, ali... Foi o gêmeo do mal que substituiu. Ou alguma doença efetivamente psiquiátrica. Agora, você pode ter um problema de personalidade que você não vai mudar assim no tempo e que não adianta você tentar tratar porque depois que estruturou, meu amigo, a coisa é muito difícil de mudar. Dá para minimizar, né? Com terapia, etc. Dá, não, seguramente dá, mas é mais difícil. Porque é uma coisa muito tensa de falar para as pessoas, ninguém muda nunca. Não, não, as pessoas mudam. Assim, talvez um por cento da sua característica ao longo da vida. Não, as pessoas mudam. O cabelo fica cinza. Cara, mas você muda ao longo da vida, você vai criando uma estabilidade de vida. Tanto que, qualquer coisa do adolescente, assim, que finda muita adolescência, é só por, eu usei o termo estável, mas é relacionamento afetivo estável. É uma coisa, porque o indivíduo, ele cria uma estrutura, ele quer aquilo para a vida dele, a personalidade está estruturada, né? E ela vai percorrer a sua vida, você não vai mudar muito daquilo lá. Por isso que não adianta você achar que você vai pegar seu namorado e vai mudar integralmente, você não vai. Mas o ambiente muda, né? E os amigos mudam também. E quando você, na faculdade, a gente tinha uma galera que falava, a gente, não era eu que falava isso, mas a galera falava assim, não, não é alcoolismo na faculdade, entendeu? Quando você sai, entendeu? Se você continuasse, você entende que é o ambiente que demonstra a capacidade? No jovem, né? Por isso que eu te falo da estabilidade. Não, mas não é jovem dali mais, tá ligado? É. Não, tá, mas não é criança sem porcento mudar. Não, não é criança, mas também não é adulto integramente hoje o pessoal que tá dentro da universidade. Talvez alguns. Porque olha só, eu vou te dar um exemplo muito comum. O que que fina a vida adulta? O que que começa a sua vida adulta? Vida econômica independente. Ninguém que tá lá de forma geral tem. Outra, relacionamento afetivo estável. Ninguém que tá lá também de forma geral tem. Finge que tem. Finge que tem. Ou começa a viver mais pro final, né? É. Ou encontra lá. É, ou encontra lá. Só que depois que vocês saírem de lá, o pessoal saiu de lá, você vai ver o que vai rolar. Tem os que casam, tem os que se separam. Exato. Vão casar, vão construir família e vão manter determinadas características que daí não são mais mutáveis. Ele não muda mais porque ele tá, ele vai mudar a característica porque ele tá com os amigos, né? ou porque ele tá com a turma dentro da universidade. Isso quem faz é adolescente, adulto, jovem, no máximo. Depois que você vai amadurecendo, eu sou o que eu sou. Você pode falar o que for pra mim. Aliás, a gente conversa, né? Você, por exemplo, ele é quase, ele é quase irracível, ele não muda. Ele já tá com a personalidade estruturadíssima. Não, eu digo da personalidade, tá estruturada. Tem tanta coisa que eu quero mudar em mim, eu não vou conseguir mudar nunca mais. Mas é muito difícil. E quanto mais velho ficar, mais difícil é. Você quer mudar algo, comece logo cedo. Porque você vai ficar cada vez mais ranzinza, vai ser cada vez mais difícil de mudar. É por isso que é muito mais possível você mudar. E quanto mais jovem é, você é mais plástico. Mais plástico? Mais plástico em todos os aspectos. Até o corpo nosso é mais duro ao longo do tempo, né? Os plásticos que estão na comida entrando no nosso cérebro. Então vai estruturando, vai estruturando. Não quer dizer que dá pra mudar? Dá pra mudar. Você pode, tem que ser assim a vida inteira? Não. Mas talvez você queira um esforço também. Não pense que você vai mudar do nada. É. Isso é muito interessante, né? Porque pensa assim. Pô, fudeu. Eu não fui errado. Cara, você nasceu com temperamento. É inato. É genético. Você é aquele jeito. Você é, por exemplo, explosivão. O cara é irritadão, explosivo. Ele sempre foi a vida inteira desde que ele nasceu. No primeiro minuto, observando ele como o bebê, ele é o que mais berra, o que mais se desespera, o que mais fica puto logo porque a mamadeira atrasa. Né? Nossa. Bom, cara, se você quer mudar isso, é que é esforço. Porque você sempre foi assim. Desde que você nasceu. Você tá lutando contra a sua genética. E isso é dado por fatores que são também que se somam a fatores aí de caráter. Que é dado pela família e tal. Mas temperamento é muito duro mudar. Né? É. Você pode controlar. Mudar integralmente. Eu tenho um amigo meu, não se tá. Ele é irritadíssimo. Ele é irritadíssimo. Ele é um baita bom coração. Mas ele é irritado. Se você der dois minutos, ele pode até ter um transtorno de humor. Eu não acho, não. É algo da personalidade dele. A ponto. Ele é. Se ele não se controlar, ele se irrita com muita facilidade. Ele sabe. Ele tenta segurar. Porque prejudica. Tem características de personalidade que te ajudam na vida. Tipo ser organizado. Claro. Outras se prejudicam. Tipo não ser organizado. Não ser organizado. Ser explosivo. Ser impulsivo demais. Responder todo mundo a qualquer custo. Você sempre tem razão. Você ter suas convicções a qualquer custo. Você é irracível. Você não muda com nada. E absolutamente inflexível cognitivamente. Bom. Eu preferia ver você um pouco distante de mim. Mas entende? É possível mudar. Mas é ir contra algumas características. E mais. Você tem que ser inteligente. É outra característica da sua personalidade. Porque além de tudo. Se você não tiver uma condição intelectual boa. A probabilidade de se mudar. Também é pequena. Então é complicado. E o ambiente também tem que te ajudar. E como que ajuda assim? Como que você muda então? Se é quase impossível. Você muda porque você vive situações que te favorecem a mudança. Você muda externamente. Você muda porque existem questões internas. Você consegue se forçar a mudar. Claro. Você muda. A gente discutiu isso. Então tem pessoas que largam de fumar. Fundamentalmente. E estão viciadas quimicamente com o ser. Claro. Fundamentalmente a gente muda por necessidade. A gente discutiu isso no programa. Fundamentalmente por necessidade. Ou por um desejo interno muito forte. Faltado numa paixão. Grande amor. Não estou falando só de pessoas. Você tem que ter algo que te atrai muito. Algo que te repele muito. Eu estava te falando. É que nem um imã. Fisicamente. Exato. Então aquilo muda. Você lembra. Eu estava te falando do filme. Do Dan. Daquele fotógrafo. Ele era. Ele era filhos. Eu não me lembro. Ele chama Dan. Inclusive. Eu acho o nome do filme. Que é o nome do fotógrafo. Ele tinha 21 anos. Ele tem. Ele tinha 21 anos. Ele era filho de pessoas com alto poder aquisitivo. Vivendo na África. Aí ele começa a passear com os colegas. Com o pessoal. Tudo com uma condição econômica muito privilegiada. De repente ele encontra um pessoal que é fotógrafo. De guerra. Da Reuters. Da Press. E ele resolve embarcar. Os caras. Todos os amigos foram embora. Ele resolveu entrar no avião e ir para Somália. Ali ele foi tocado. Ali ele largou tudo. Aos 21 anos de idade. Ele se cumpriu. Ele se cumpriu. E ele foi filmar aquilo lá. Ele se transformou totalmente. E ele tem fotos sensacionais da época da guerra. Que transformaram o mundo. O mundo olhou para aquilo. Antes e depois. De uma forma diferente. Ele foi muito importante. E ele tinha 21 anos de idade. E era rico. Então se ele tivesse 50. Você acha que ele não teria? A probabilidade de um indivíduo aos 50 fazer isso. É muito baixa. Porque ele vai estar com a família estruturada. O trabalho estruturado. Onde ele mora. Onde ele quer. Ele só vai mudar. Se provavelmente alguma coisa na sua vida acontecer. De uma forma muito grave. Perdeu muito dinheiro. A mulher sumiu. Os filhos foram embora. Ninguém aguenta mais. Porque ele é muito mala. Ou coisas assim. Eu sou mais romântico. Eu acho que dá para mudar mais. Do que eu sei. Não dá. Veja. Eu acho que é fácil ver isso. Nas pesquisas. Porque. Eu não sei. O quanto que eu acredito nisso. Porque é tão difícil. Como que você calcula? Veja. Não é uma questão de cal... Como que você calcula. O quanto que a pessoa é organizada ou não. Por exemplo. Por instrumentos de... Tem vários tipos. Testes. Testes auto aplicativos. Testes pautados na observação. Testes pautados no outro. Testes pautados em avaliações muito estruturadas. Para avaliar sua condição intelectual. Sua condição de organização. Sua condição de impulsividade. São todo um processo que a gente chama de avaliação psicológica. Porque. Em tudo que eu acredito. Eu acho que eu falei assim. Dá para melhorar a criatividade. Dá para ser mais organizado. Dá para ser mais gente boa. Tudo dá para melhorar. Entendeu? Sim. Eu quando falo. Não dá. Daí eu fico meio triste com essa cara. E o pior é se veja. Esse prognóstico. Veja. Tudo é possível de se mudar. Só que requer desejo. Então é inércia. É a vontade de quebrar inércia. É a força que você tem que quebrar. Ou a necessidade mais pura possível. Dá força. Precisa de 20 mil newtons para empurrar essa pedrinha pela labia. Não tem quem não bude frente à necessidade. Você fala assim. Ah. Eu. Como eu não gosto de tomar leite. Tá. Deixa você passar fome. A única coisa que tiver uma garrafa de leite. Você vai ver. Você não toma o leite. Ou come o vidro. Vai ser o melhor leite da sua vida. Você vai amar o leite. Né? Então. E aí entram todos os transtornos. Né? Os indivíduos que pegam esses traços. São de todos nós. Qualquer um pode viver isso. Qualquer um pode ser num momento dependente. evitativo. Toda aquela história que a gente discutiu. Só que isso é variável. Ao longo do tempo. Certamente a gente vai mudando. Né? Isso. Beleza. Acabou? Vamos. Tem mensagem ainda. Tem notícia. Vamos fechar. Mas a gente conversa depois. Quem somos nós? Eu não sei quem nós somos. Nós somos seres humanos. Jogados nessa pedrinha. Nós somos a gente. 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 Bem. Vamos lá. Vamos ver. Mensagem. A Tereza. Mandou mensagem pra gente. Falando sobre. Ataque de pânico. A gente já teve um episódio sobre isso. Legal. Que é muito legal. E ela ouviu. E ela gostou bastante. Nos braços da morte. O nome do episódio. Eu usei. Bem clickbait. Bem pra galera. Bem legal. Vamos ver o que ela tem pra falar pra gente. Vamos lá. Ela. Ela. Ela na verdade. Ela mandou bem mais coisas. Mas eu. Eu dei uma resumida. Eu nunca tive sensação de morte das minhas crises. Em nenhuma. Das minhas crises. Eu tive sensação de morte. Como relatado normalmente. Eu nunca achei que eu fosse morrer. Eu sempre passei muito mal. Até mesmo antes de descobrir que eu tinha. Que eu tava tendo crise de pânico e ansiedade. Eu fui em todos os médicos possíveis. E o último foi o psiquiatra. Até porque todos os exames estavam normais. E tudo. Fui em todos os médicos mesmo. Neurologista. Ginecologista. Endocrinologista. Cardiologista. Pneumologista. De verdade. Fiz um monte de exame. Todos normais. Até que. Né. Não restou muita coisa. E aí. Fui no psiquiatra. E aí. Descobri. Não tinha. E aí. Fui tratando desde então. Isso faz. Minha primeira crise foi há dois anos. Foi há dois anos. Minha primeira crise pesada também. Enfim. Diante de todos esses áudios gigantes. É o que eu queria. Que talvez. Vocês ajudassem as pessoas que passam por isso. Conversar a respeito na verdade. Ajudassem. A uma forma de como as outras pessoas. Que não sabem o que acontece. Não tem noção da dimensão. Do que é uma crise de ansiedade. O que ela pode causar. Que não é frescura. Que não é desculpa. Que essa bobeira vai passar. Eu já perdi o emprego por conta disso. Quando eu descobri que. O que estava acontecendo realmente. Até eu me ajustar. Até a medicação ter um efeito legal. Até eu me entender. Me voltar. A rotina certinho. Eu fui demitida antes disso. Então eu perdi o emprego por conta disso. Hoje em dia eu estou em outro local. Mas eu sofro disso. E eu quis deixar claro para o meu chefe. Que isso acontece. E eu pedi uma carta para o meu psiquiatra. Dizendo o que que acontece. O que que eu tomo. O que que pode vir a acontecer. Que eu estou em tratamento. É um chefe muito bonzinho. Ele falou que não precisava de nada disso. Mas eu sei que. Só que tem alguns momentos. Que eu falo para ele. Que eu cheguei atrasada. Porque eu não estava conseguindo sair de casa. Ele sente. Lógico. O chefe é chefe. Ele tem que pensar na empresa dele. Então. É muito complicado. As pessoas. Terem a. Não é. Essa sensibilidade. Com quem sofre desse mal. Essa compreensão. De que não é uma desculpa. Que não é frescura. É. Por exemplo. Eu já ouvi falar que. Esse meu chefe. Atual. Já me disse que. Que eu tenho que repensar minha profissão. Ou eu tenho que me cuidar. E eu tenho que repensar minha profissão. Porque a minha profissão. Ela exige muito. Ela. Ser veterinária. É uma coisa muito psicológica. É psicologicamente exaustivo. E. Fisicamente também. E eu com essa situação. Eu deveria repensar. Será essa a mesma profissão. Que eu deveria seguir. Então. É basicamente isso. Entendeu. As pessoas. Dão. Uma arrastão. Na gente. Quando essas coisas acontecem. Em vez de. De tentar acolher. Muitas vezes. A maioria das vezes. As pessoas. Me dão. Me dão uma rasteira mesmo. Então. Eu não sei. É talvez dicas de. Não sei se eu estou sendo muito clara. Dicas de como. De como lidar com pessoas. Assim. E de como mostrar para as pessoas. Que. Não é a gente que quer isso. Que. E a gente está fazendo tratamento. Para ficar melhor. Mas não é uma coisa fácil. A velha questão. De como a gente. Vê a doença. Psiquiátrica. Que tanto que a gente estava falando. Que hoje é o dia. Oh. Isso é importantíssimo. Você bem lembrou. O dia da luta antimanicomial. No país. Aliás. Agora. Dia 18 de maio. Hoje. Exatamente hoje. Que a gente está gravando. É. Então. Existe todo esse preconceito por trás. Que é meio ignorância. Meio. Babaquice. Talvez. Eu acho que. Ou é mais ignorância do que babaquice. Ou é mais babaquice. Eu acho que ela vive algo terrível. Aliás. Que a grande parte dos pacientes vivem. E você tem total razão. Fundamentalmente. Por preconceito. Nada tem mais preconceito. Que a doença mental. Ela pega gerações. E as pessoas não entendem. Pela fraqueza. Tudo isso. Até tem a primeira crise de pânico. Quem tiver na vida. Vai entender. Quem já entendeu na hora. O que é. Você. Não conseguir. Ter controle. Sobre a sua emoção. A gente só faz aquilo que emocionalmente é possível. Ou até você deprimir na vida. E saber que. Tendo tudo que você tem de bom e melhor. Você não vai conseguir levantar da sua cama. E você vai pensar em morrer. É. Que o seu coração está parando. E você não vai conseguir sair de casa. Sem morrer. Exato. Ou até você pegar. E tantos outros transtornos que a gente discutiu. Você imaginar que você vai passar a noite inteira. Tomando banho de povidini. Porque você acha que está contaminado. É. Até você viver isso. E aí não conseguir ir trabalhar outro dia. Se o chefe falar. Que você anda muito preguiçoso. Precisa dormir melhor. Esse desespero é muito real. E não pode ser totalmente. É. Desprezado por outra pessoa. Que não entende o que é. É de jeito nenhum. E aí uma grande dica que eu dou para ela. Informação. Para os outros. Para todos nós. Para os outros. Mas ela já deve ter o suficiente. É. Aí só que aí entra uma outra grande questão. Eu acho que a gente tem que ser muito assertivo no que é. Eu acho que às vezes a gente tolera muitas coisas. Por exemplo. É um direito dela. Ela ter perdido o emprego. Aliás na vigência de ter. Estando com síndrome do pânico é um absurdo. Porque ela estava doente. Ela não podia ter sido mandada embora. Mas. De uma forma ou de outra. Quando você vive uma situação assim. Eu acho que você tem que ter uma postura muito assertiva. No sentido de dizer o impacto que aquilo está gerando na sua vida. E da necessidade de tratamento. E o quanto cada um só pode. Você pode só avaliar a sua própria dor. Qual que é a maior dor do mundo? A nossa própria. É. A nossa. A gente só pode avaliar a nossa dor. A gente não pode questionar a dor do outro. Porque ela é muito variável. O que dói para mim não dói para você. O que dói para ela não dói para o chefe. A assertividade é da comunicação. Exato. De repassar o que você está sentindo. Só que às vezes. Corretamente. Isso é tão... De um jeito concreto. De um jeito perfeito. Isso é tão injusto. O máximo que você conseguir. Você tem total razão. Mas é tão injusto porque. Pensa o seguinte. O indivíduo tem um ataque do pânico. Tem alguns. Eu tenho pacientes que não vão ao banheiro sozinho. Imagina se ele vai conseguir até o trabalho e falar com o chefe. Ele não vai no banheiro sozinho. É um ponto assim. Entende? Então. E aí entra uma terceira. Que é o próprio preconceito das pessoas. Onde a gente vive numa cultura. Onde você não pode ter qualquer forma de sofrimento emocional. A gente fala isso aqui. Aliás. A essência do nosso programa tem a ver com isso. A gente imaginar que depressão é a principal causa de afastamento do trabalho. Segunda causa de impacto no mundo. Vai ser a primeira. E todo mundo acha que você não pode estar deprimido. Porque é uma fraqueza. Você desce do Instagram e está todo mundo sorrindo. É. E ou é uma fraqueza. Ou é a colega que mandou a notícia. Saiba que você, minha cara. Você pode fazer tudo o que você quiser. Não larga veterinária. Veterinária não é um problema. Não é difícil. Mas você ama. Claro. Deixa pra lá. Se torna difícil pelas questões de saúde mental que são tratáveis. Se você largasse veterinária, que é algo que você ama, ia piorar a situação da ansiedade. É impacto. Você ia estar solto no mar de possibilidades. É impacto. De desemprego de eu não sei quem eu sou mais. Porque a doença mental, Lu, ela gera isso, mano. Impacto social. Impacto profissional. Impacto sobre a família. Impacto na sociedade. Total. Então, se você está vendo isso com muita clareza, saiba que você precisa, primeiro, buscar tratamento. Segundo, documente isso, eu acho que junto com o seu médico. E terceiro, tenha uma clareza e seja bastante assertiva para que não permita que a sua doença, na realidade, seja tratada de forma preconceituosa. E é muitas vezes até ilegal, atrapalhando o seu tratamento, evidentemente, sua evolução, seu bem-estar e sua felicidade na vida. Provavelmente você não vai conseguir fazer com que todo mundo entenda isso, mas as pessoas principais da sua vida, com certeza, você consegue. Claro. Todos nunca. A gente não tem concordância com todos, mas... E também não se trata de todos concordarem. Eu acho que só se trata de todos respeitarem. Ser ouvido. Claro, você deve respeitar, ouvir, ser ouvido. Mas eu acho também que a doença... Você fazer ser ouvido, né? A doença, eu já citei isso aqui, a doença mental igualzinha, ela não é democrática. Não é uma opção da pessoa. Os empregadores têm que entender isso. Ela não está fazendo de mentira. E nós, psiquiatras, temos condições de avaliar isso quando a pessoa está tendo um ataque de pânico real ou quando ela está simulando. Simulação existe? Se existe, está aqui do pânico é uma outra coisa, né? E gera um sofrimento brutal e você consegue diagnosticar. Então, seja assertiva, busque ajuda, o máximo de informação que você puder. Conte com o apoio das pessoas que você gosta. Não dê bola para aqueles que são ignorantes frente a temas que são tão relevantes na sociedade. Seja assertiva e conte com o apoio do seu médico. Mesmo assim, talvez ainda você viva preconceito. Porque, na verdade, isso não tem só vex saúde mental. O preconceito está inserido na sociedade de forma geral. Tem em conta todo mundo. O louco, o gordo, o negro e todos nós. E o jeito de vencer é falando, sempre. Individualmente, a gente vai quebrando aos poucos, né? Porque nunca vai surgir uma massa que vai vencer tudo. Pode ser uma massa, mas cada massa é feita de um indivíduo que fala a verdade. Você tem razão. Então, é isso aí. Notícias! Notícias! Eu ia falar da... Calma aí. Obrigado pela mensagem. Obrigado pelos elogios. Manda mais para a gente, pessoal. Se vocês quiserem mandar, tem o telefone aí. 992-198-987-19 na frente. Sabe o prazer que a gente tem de responder, né? É, tranquilo. É uma coisa muito boa. Uma coisa que a gente sente aí realmente contribuindo. É, e qualquer coisa a gente protege a identidade. Exato. Não posso mudar a voz. Não posso mudar a voz. Com certeza, né? Minhas notícias... Eu tive uma notícia hoje, que foi pesquisa, que é a história de novo a gente ser chamado de idiota. Mas eu não vou nem entrar nessa história, porque eu já fiquei muito irritado e já falei muito sobre isso em outras mídias. Eu acho que uma notícia interessante, boa, é que os Estados Unidos também, conjunto como Israel, conseguiu, né? Já, você pode ficar sem máscara em ambientes públicos, né? Incrível. A vacina funciona. Porque... Daqui a nossa vida vai voltar ao normal, né? Mas isso não é casão para a gente sair daí sem máscara. De forma nenhuma, até porque a gente continua contaminando. Mas é uma notícia muito boa na questão da expectativa, que me mostra o quanto o brasileiro... Na realidade, o Estado foi burro ao não comprar a vacina, porque a gente está penando muito. E nós vamos ver a terceira onda ainda, não tem a menor dúvida. Porque está todo mundo aí, foi a menor taxa de isolamento que a gente tem. Já vi estimativas que se vai morrer mais de 700 mil pessoas até agosto. O Ártila falou 1 milhão desde o começo da previsão. Exatamente, exatamente. E é muito simples, porque assim, sem vacina, todo mundo vai pegar. É óbvio. E se 1% morre, 1% de 200 milhões, quanto que é? Ponto final. 2 milhões. Você entende? É muito óbvio. É um cálculo muito simples. É muito óbvio. Mas também, eu já falei, esteve, tem melhorado, tem tido um pouco mais. Mas a gente errou demais, a gente errou demais. Então minha notícia boa é a minha esperança de que a gente comece a acertar. E as pessoas se mantenham ainda dentro de casa, porque o isolamento é necessário. Que o Estado faça seu papel e localize, compre vacinas para a população. E que a gente possa voltar a ser feliz. Olha, eu quero também ser mais otimista. Porque eu queria lembrar que a gente é um país tão novo. Eu estava vendo que de todos os presidentes que a gente já teve, só 5 terminaram o mandato. Só 5. Todos eles ou saíram, ou morreram, ou levaram impeachment, ou levaram golpe. Todos. Só 5. A gente teve 5 presidentes que duraram todo o mandato. Não é maluco isso? A gente está crescendo como sociedade, tá ligado? Sem dúvida. E quando a gente fala assim, a gente não muda, mas, pô, 100 anos atrás tinha escravidão. Ah, eu vou combinar. 120 anos atrás tinha escravidão. Eu gosto de ser... Não é uma coisa absurda? Eu gosto de ser otimismo. Mas você sabe que eu não sou tão otimista. Pô, mas é um fato. A gente está no melhor momento da humanidade até hoje. Todas as outras eras tinham mais morte, pior tecnologia, mais gente babaca, mais gente ignorante ao mesmo tempo. E menos gente. Agora a gente tem cultura, a gente tem comunicação, tecnologia. E a gente está jogando isso no lixo. Mas a gente está aprendendo. A gente é uma nação adolescente que está no período adolescente e não sabe ser humano ainda. Está crescendo. Não, eu acho... E vai melhorar. O que vai melhorar, eu não tenho dúvida. E o que a gente vai aguentar, eu também não tenho. Porque se tem um povo que realmente manda bem, é brasileiro. Nesse sentido, a gente aguenta as pancadas, mas... Sim, mas tem, sabe, tem um problema que as pessoas falam assim, pô, o Brasil nunca vai mudar. Eu discordo. Eu espero que você tenha total razão. Na minha vida, vou te falar, eu tenho razão de dizer, não mudou. Mas a gente está com casa grande e sem zala ainda? Não, não está no casa grande sem zala. Mas a gente continua com muita violência, com taxa de desemprego, com falta de cultura, com falta de educação, com falta de saúde. Desde que eu sou moleque, eu sou a mesma coisa. Com certeza, a gente tem que olhar para essas coisas e melhorar. Mas a gente já melhorou muito. E a gente está na tendência de melhorar ainda. Eu acho que a velocidade, eu sou cético e assim, é só olhar para o lado e ver a velocidade de avanço de tantos outros países. E de ver o tamanho que a gente tem, a capacidade do povo e o resultado final que a gente tem obtido. Fundamentalmente por uma gestão muito ruim, por extrema corrupção e por falta de, como é que eu posso dizer? Liderança. De liderança, mas eu digo de liderança, de planejamento e de infraestrutura. E de um padrão de imposto que seja justo. E um sistema de justiça também. Quer dizer, só porque a gente não tem nada ainda muito bem estruturado que conta. Mas o país e o governo são as pessoas que são o governo. O governo não é uma entidade mágica, são as pessoas que estão lá. E a gente pode tirar e ir por pessoas mais eficientes. Mas o meu questionamento é esse. O problema é como que a gente coloca as pessoas lá. O brasileiro não faz isso. Como? A gente está preso naquela coisa de que o brasileiro não tem educação para votar e daí a gente vota numa pessoa ignorante que perpetua o processo. A gente está num ovo e galinha da destruição brasileira. Mas só vai mudar. Quando a gente reclamar, a gente assumir que o país é nosso, não é de quem assume o Estado e a gente não tolerar mais, por exemplo, a gente ser chamado de idiota pelo presidente que é o presidente que jurou que ia cuidar de mim, ia cuidar de você, cuidar da população inteira. Ele não pode me chamar de idiota. Não pode. Ele não pode chamar meus filhos de idiota porque eu quero pôr máscara, porque eu temo pela saúde dos meus filhos, porque a medicina mostra exatamente o risco que é. É claro, ele está claramente, ele está claramente, ele está claramente vendo ele mesmo dos outros porque ele é um idiota. Ele está claramente, como chama aquela coisa da psicologia quando você fala sobre... Projetando. Ele está projetando. Mas eu não acho, olha, eu vou te falar mais, eu não acho não. Ele está isolado. Ele está fazendo uma cortina de fumaça imensa. Não, não, vem desse lado político. Ele está isolado, ele não tem noção do que está fazendo, ele finge que tem, só que para você fingir que você tem noção enquanto você não tem, você gasta muita energia mental. E daí ele não tem energia mental para fazer decisões decentes. Talvez de tudo isso, realmente, eu não entendo perfeitamente. Ele está num joguinho mágico de se manter no poder e ele não se importa com as mortes, que absurdo, né? Falta um pouco mais, sabe? A gente perdeu, aliás... E ele não traz, a problema dele não traz responsabilidade para ele mesmo. Nenhuma. Ele só põe responsabilidade nos outros. Não, ele só arruma problema para os outros. Ele não resolve nada, ele é ineficiente e só arruma problema. Ele nunca falou, gente, a culpa foi minha, eu sou o presidente da república. Ele nunca falou isso. Ele se acha um inútil, né? Olha só, é muito interessante. Porque, veja, erros tem, gestões tem, tem tudo isso, tudo isso eu concordo. Mas, meu, enquanto a gente não começar a se questionar, a opinar e a fazer movimentos sociais realmente de revolta, frente ao impropério que a gente vive, seguidamente, governo atrás de governo, seja de esquerda, seja de direita, seja de cima, seja de baixo, seja do meio. A questão é que tem que ter respeito ao povo brasileiro, tem que parar de roubar o povo brasileiro, ser corrompido pelo poder e ter planejamento, ter coerência e se voltar, no meu entendimento, para educação, segurança e saúde. Não sou candidato a nada, viu? Nós não somos, mas, meu, vou te falar, tá? Eu, pessoalmente, eu tenho 53 anos, eu tô cansado dessa história de ver que o país vai mudar. Não tá mudando e a pouca esperança que eu tive, eu vi você crescer e não mudou. Vai mudar, vai mudar. Torço que mude, viu? Eu sou um otimista, apesar de tudo. Eu tenho certeza absoluta que vai mudar, pode ser pra pior. Não basta a gente assistir mais, né? Mas vai melhorar, eu acho. Se a gente não começar a cada brasileiro... A responsabilidade é nossa individualmente, né? A se fechar e assumir e entender que esse país é nosso. E quem paga o salário de político somos nós. É muito fácil. E que eles não podem nos chamar de idiota e que tem que tratar a população com respeito. Ah, não tem a menor dúvida. Cara, é muito fácil a gente chegar os presidentes. Enquanto a gente que botou eles lá, tá ligado? É, erro nosso. Eles são a nossa reflexo, 100%. Sim, mas o jeito que a gente pôs, a gente tira se precisar. É, total. Aí eu vivo numa democracia. Total, total. Ué, eu posso pelo menos dizer o que eu penso, mas sei lá, por enquanto, que tá, não é nem isso, mas então vamos falar tudo que a gente puder falar mesmo, porque eu tô indignado. Eu acho que essa história toda aí, no fundo, trouxe muito sofrimento, muita morte, muita mudança de vida, empobrecimento do país e a noção clara que houve uma incompetência sem tamanho. Eu tô assistindo a CPI quase diariamente, né? Aquilo lá tá virando um circo. Total. Depois que o indivíduo entra lá, o indivíduo que não faz parte da pandemia, nosso senador, entra lá, xinga o outro senador, né? Evita a prisão de um outro que tá com ordem que mentiu decretada, dizendo que o outro que tá fazendo a prisão tem 11 processos em cima, e ele também não devia estar lá. E tudo por questões políticas. Eu fico olhando aquilo e vejo o imposto que eu pago. Eu falo assim, não é possível que as pessoas estão gastando o nosso pouco dinheiro nesse tipo de situação que, no fundo, só gera mais, só por questões de ordem política. É só pra se aparecer cada vez mais, sabidamente, nunca levou a nada e não vai levar a nada. A gente só fica sabendo isso, aquilo, porque nada muda. Porque também a casta política é protegida por um monte de leis que eu acho que são quase da escravatura, né? É que nem o cara que faz faculdade, ele pode ser preso separado. É um absurdo. O próprio sistema político antigo veio da Revolução Francesa. Ninguém mudou nada. A gente não pode falar nada por questão de segurança nacional. O que que é o seu perigoso pra nação? O que que você é perigoso pra nação? Que tá um imbecil no poder. Agora, uma pessoa me chamar de idiota, quem devia me representar não é perigoso pra nação? Total, total. O cara chama treta com a China e ele quer falar de responsabilidade. O Lu é que produz tudo aqui, ele quer notícias muito boas, mas nem sempre eu consigo, porque anda difícil. Não, 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 tô de boa. Isso é uma notícia ótima. A realidade é a notícia boa, falar a verdade. Eu acho que foi uma boa falar de transtorno de personalidade, inclusive. Aí a gente precisa entrar mais no assunto de boas a respeito de uma série de questões. No egomaníaco. É, 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 é. Isso aí, Lulu. Total. Mas foi muito bom. Beleza. É um prazer estar aqui, a gente tá conversando. Ó, tamo aí, Spotify, Deezer, Instagram. Segue a gente aí. Se inscreve aí, por favor. É nóis. Valeu, galera. Se a gente não estiver preso.